Estamos aqui, Calivete Comunitário, que eu sou equipe de reportagem, está aqui no bairro do Iticica, exatamente na esquina da estrada do Xinguí, com a entrada da rua Iticica, um acidente de automóvel, o carro parece que é Corolla, né? Teve um acidente de trânsito aqui e teve vítima, a vítima é Renato. Você sabe me informar mais ou menos, você estava aqui no local, deu pra ver mais ou menos? Pode ter acontecido. Tem uma noção da versão da... Aqui nós temos uma noção da versão do que aconteceu aqui, exatamente. O que aconteceu aqui, meu amigo, meu cunhado, Renato Olival, vinha pela calçada, veículo, na verdade, ele veio de lá pra cá, perdeu a direção, subiu aqui, ó. O veículo veio do shopping para a Rio São Paulo, perdeu a direção de lá pra cá, o rapaz teve o mal súbito, subiu a calçada, ia ter pelo Renato aqui, assim. E aí o Renato vinha passando, o Renato estava vindo de lá pra cá, o Renato estava vindo trabalhar, e o carro que veio do shopping, direção do shopping para a Rio São Paulo, perdeu a direção, perdeu a direção. Perdeu a direção e bateu no poste, bateu no poste, e causando esse acidente aí, e foi a informação do motorista, que ele vinha devagar e teve mal súbito e perdeu a direção. Mas não cabe a mim julgar, nem fazer perícia no local, porque tem especialista só pra isso. Mas pelo que está acontecendo aqui, alguns parentes, alguns moradores, chegaram à conclusão que não foi bem assim essa versão. Porque uma batida, mal súbito, devagarinho, não bateria dessa maneira, quebrando o poste, desta maneira, destruindo o poste completamente. O poste já estava tombando. O poste já estava tombando. Inclusive, eu tenho falado na reportagem sobre essa esquina aqui, da rua Alba Valdes, até aqui em estado de Chile. Olha só, o poste já está envergando, né? Agora na light já tem sido comunicado isso há muito tempo, vê que está envergando. E com essa batida agora, mesmo envergando, conseguiu quebrar. E um poste é muito difícil, esse poste é antigo. Quebrou completamente, a pancada foi violenta. A placa do carro é Lima, Lima, Juliette, 822, 1. É isso? Então, na realidade, o acidente fica para ser julgado aí, para os moradores, até para mostrar a realidade. Uma pancada dessa não seria... Quem soube para julgar? A polícia vai analisar. Mas o mal súbito, bater o poste, quebrar esse poste desse jeito, e é do jeito que o carro está virado, completamente. Então, realmente, fica aí a questão. Eis aí a questão. Foi mal súbito lento ou uma pancada violenta? Velocidade alta. E como você se tornou a brincadeira, o adolescente, o cavalo, ele mostra a velocidade. O que ele falou aqui? Olha isso aí, o adolescente.